E o lado dos empreendedores que não tiveram condição de contratar um responsável técnico, não tiveram condição também de fazer uma faculdade de engenharia ou um curso técnico? Não, mas veja bem, por outro lado, se o imaginário das pessoas é lucrar, é, auferir um faturamento maior em detrimento desse tipo de responsabilização, eu não acho um cenário, um ambiente legal, um ambiente adequado. Você passa a competir uma empresa com a outra? É interessante o que eu não vejo pelo lado econômico, eu vejo pelo lado burocrático. Eu vejo pelo lado burocrático. Mas não é burocrático você ter um responsável técnico. Então, eu vou dar um exemplo de um caso que aconteceu em 2012, por mais que a gente pense que aqui a gente vive num estado rico, Rio de Janeiro, uma cidade grande, a poucos quilômetros daqui em Itaboraí, eu fui num local que não tinha cobertura de celular, não tinha cobertura de celular. E o que acontecia? Tinha uma hamburgueria no centro da praça, que ela tinha uma internet via rádio, aquele dono daquela hamburgueria, o que ele fazia? Ele abria o sinal do Wi-Fi para as pessoas em volta usarem a internet dele ali, já que não tinha como utilizar, então a praça sempre ficava muito cheia ali. Ele, no fim das contas, acabou se tornando um provedor de internet, porque aí ele começou a ligar... Vendeu a hamburgueria, virou um provedor. Dá mais dinheiro. Exatamente. Olha, meus futuros alunos do Milionários da Telecom, o Telecom dá grana, tá? Foi também aí, foi também aí. Tem hamburguero vendendo a hamburgueria para montar provedor. Não, é interessante que ele estava falando de dois nichos de mercado que estão em hambúrguer, porque todo mundo quer fazer hambúrguer artesanais. Verdade. Como é que é? Duas tendências, né? Hambúrguer, os hambúrgueres artesanais, provedor de internet. Você vê, uma localidadezinha, ele conseguiu montar um provedor ali, e qual era o conhecimento dele? Técnico, nenhum conhecimento técnico. Na verdade, ele aproveitou uma oportunidade que existia ali de uma omissão das grandes operadoras. Porque, na época, nós fizemos um estudo e mostramos para a Anatel o quê? Porque, se a lei tivesse que ser cumprida, a determinação da Anatel de que, a partir do centro do município, da base do município, teria que ter uma cobertura de 30 km, o Rio de Janeiro estaria 100% coberto com 3G. Mas aí o...